Olá amigos do canal, José Alçados de Palmas Tocantins, o jardineiro do YouTube. Pessoal, vem comigo aqui, nós iremos fazer a retirada daquelas palmeiras ali e você vai acompanhar esse nosso trabalho aí, tá bom? Iremos usar todos os EPIs, cinto, espora, como você viu no vídeo anterior, iremos usar aqui para ter mais segurança, tá bom? Só lembrando que esses EPIs você encontra na Ferpan pelo site www.ferpan.com.br Você entra na loja lá e adquire vários produtos aí para o seu trabalho, para a sua casa, através lá do site da Ferpan. E também pelo 211-3600, você entra lá, liga lá, né? Que é o WhatsApp 6321-3600 e se informe lá, compre através da venda, né? Pelo Televendas. Também nos siga na nossa rede social para que você fique sempre ligado no que a gente posta aí no Instagram, no Facebook, tudo bem? Então, nós vamos lá fazer esse trabalho e você vai acompanhar. Vou te mostrar como está a palmeira para você ver por que nós iremos fazer a retirada dela. É o seguinte, iremos fazer a retirada dessas duas palmeiras aqui da frente, tá? Elas irão sair, ser retirada para ser plantado cicas, tá bom? São essas plantas aqui para fazer o preenchimento aqui desse jardim. Então, vai ficar padrão aqui, vamos estar plantando outras plantas aí. Tem uma outra aqui, que está no canto, que vai ser a que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tendo em vista que tem vidro, tem a fachada aqui, tem essa calçada. Também tem um refletor aqui embaixo. Observe aí, que ela está com esse problema aí. Lembra que eu falei que a palmeira rabo de raposa, ela abre coincidência do lado do sol? Observe aí, ela está com esse problema, então vamos estar fazendo a retirada dela e você vai acompanhar aí. Então, será essa a palmeira e essas duas palmeiras aí. Você vai acompanhar aí o nosso trabalho aí. A gente vai para a retirada daquela palmeira no primeiro, tá bom? É a que está doente, iremos fazer aí o corte dela. Vamos subir lá em cima lá e fazer esse trabalho aí. Vamos subir lá em cima, vamos subir lá em cima. 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 Tchau. 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 E aí seus meninos. Todo mundo só tranquilo. Tava ali. Fernando pegou um serviço. Com o jardineiro em Palmas. Cortou as palmeiras. Tava bem na frente daquele vidro ali. Daquela fachada. Eu cortei elas. Botei aqui. Para fechar o dia de manhã. fiz um serviço ali, agora eu vou acabar de puxar pra cá pra não ir embora, eita rapaz pensa palmeira rápido de raposa, dura virar do trem, pra cortar bom pessoal, então a gente corta e traz aqui pra próxima avenida que aí o pessoal da prefeitura que faz a coletagem desse material, elas eram ali na frente do hospital fica tudo aqui finalizamos aí, então ficou assim observa que tá bem bem baixo ali o toco porque eles vão plantar as cicas aqui, vão fazer mais plantio de duas cicas aí e também naquele canteiro ali, tá? Será colocado ali mais duas cicas, então foi feita a retirada porque tava tampando a fachada do hospital, entendeu? então tem que tirar, não foi por maldade não porque foi preciso fazer a retirada, como eu sempre falo só faz o serviço quando se precisa realmente né, quando é necessário bom pessoal finalizamos o trabalho aí, observa que foi tirada as duas da frente e a do canto lá, justamente pra limpar a fachada né, e vai ser colocada plantas mais baixas pra não atrapalhar na fachada aqui do hospital é, agora dia 25, quinta-feira dessa semana agora a Ferpan vai estar lançando o Black Friday aí de vários produtos, tá? A partir do dia 25, né? De novembro aí 2021 vai ter uma grande promoção na Ferpan e você vai acompanhar aí todas essas promoções através do do site, tá? Vai ficar aqui na descrição aqui do desse vídeo aqui, vai ficar o site com alguns produtos que estarão lá no Black Friday, tá bom? Então você entra aí no www.ferpan.com.br e aproveita lá as promoções vai ter vários itens lá com preço bem pequenininho preço realmente de Black Friday, tá? não vai ser Black Friday não, tá? vai ser realmente um preço bem em conta pra você também nos siga lá na nossa rede social beleza? E até o próximo vídeo e valeu! não, 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 não